Vamos falar de uma figura que entrou na sua vida, a Tassi, que entrou com 7 anos. Ai, minha filhota. Que é um tipo de adoção incomum, né? É. Crianças com essa idade serem adotadas... É incomum. É. A adoção tardia, ela é... Hoje em dia melhorou um pouco, mas ela era traço de estatística. É. As crianças com mais de 3, 4 anos não são adotadas. E a Tassi chegou com 7. Se você vai adotar pensando que está fazendo caridade, não adote. A adoção não é caridade. Não entre nessa... Ah, estou fazendo o bem para o próximo. Não está. A adoção não é isso. Não é filantropia. Você está fazendo o quê? Você está fazendo uma família. E você está fazendo uma coisa que as leis de adoção são bem interessantes. Você está dando o direito, o dever, o direito de uma criança ter uma família. Mais do que o direito de você ter para ser pai. Sei. É isso. Ela tem o direito. A criança ter uma família. É. E hoje ela está com 22. 22. Como que está essa relação? A gente se dá bem. A gente... Tem uns arranca-rabos, mas a gente se dá bem. A gente tem uma coisa de trio, assim, eu, a Tássia e o Sérgio, que é... O Sérgio falava muito para a Tássia também, porque como ela foi adotada mais velha, quando tinha a coisa, ele fala assim, ah, você também tem que nos adotar. Não adianta só a gente adotar você. Você tem que adotar a gente como pais. Ela é uma filha, né? Uma filha com as alegrias e as dificuldades de você ter filhos. É uma menina inteligente, bom caráter, bonitona, assim. Autônoma, né? É. Ela é uma figura muito autônoma. Ai, nossa, ela tem uma independência. De repente, ele falou assim, ai, mãe, pede um sanduíche para mim. Mas ela é, ela tem muita autonomia. E ela tem uma coisa que foi uma coisa que me impressionou muito quando a gente a conheceu, é que ela tinha muita... Ela tinha muita dignidade com as coisas. Ela tinha essa...